Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre consumo de combustível e média de gastos. Já ensinei pra vocês lá como vocês fazem a média de consumo de vocês. Pra galera que vai fazer Uber aí, é muito fácil. Começa aí um dia com o tanque cheio, vai abastecendo o carro aí durante o mês e um dia lá enche o tanque de volta. Anota todas as vezes que você abasteceu, qual é a quilometragem que você começou e qual é a quilometragem que você terminou. Não tem segredo nenhum. Então, eu fiz isso. Então, eu anotei quantos quilômetros eu rodei. Eu rodei 4.570 quilômetros. Eu não quis fazer esse vídeo antes com o primeiro tanque, porque eu também não conhecia muito bem o carro, não sabia se eu estava dirigindo ele da maneira certa ou errada. Então, eu rodei 4.570 quilômetros com o carro. Já conheço um pouco as manhas dele. Eu consumi, nesse tempo, 386 litros e 62. Como é que eu faço a conta da média? 4.570 dividido por 386 e 62. Chegamos num número mágico de 11,82 quilômetros por litro. Então, o meu jack faz quase 12 quilômetros por litro. Não chega a 12. É 11,82. Então, foi isso aí. Entre outros postos aqui, a média de combustível aqui, de preço de combustível em Curitiba, está entre R$3,87, R$3,89, até R$3,99. Mais que R$3,99 tem posto, mas eu nunca abastecia mais que isso, porque eu acho muito caro. Então, entre isso aí, eu gastei para rodar esses 4.570 quilômetros, eu gastei R$1.524,20. Então, quanto eu estou gastando por quilômetro rodado? O meu quilômetro rodado está custando R$0,25. Está bom ou está ruim? Está bom. Eu fiz a média do meu 206, tem até um vídeo sobre isso. A média de consumo do meu 206 era 0,33. Eu gastava R$0,33. Com o Peugeot, com o Jack J3, eu estou gastando R$0,25. Então, eu estou gastando R$0,07 a menos do que com o Peugeot. Melhorou a minha performance. Ainda é melhor? Não é melhor. A galera diz aí que com o Up, com o Mobi, com o K, com esses carros 3 cilindros... Ah, eu estou vendo o caminhão chegando, olha. Ele parou. Não vai fazer barulho. Então, com esses carros 3 cilindros, a galera está falando que está fazendo até R$0,16, R$0,17. Então, o teu preço por quilômetro vai abaixar. Beleza, pesada? Então, é isso aí. Média de consumo do Jack J3. Na minha mão, em Curitiba, com a nossa gasolina, 11,82 quilômetros por litro. Está bom ou está ruim? Para um carro 1.4, ele é 1.4, ele tem o motor VVT. Ele é só gasolina, não é flex. Tem ar-condicionado, tem direção. Usei pouco. Como eu passar ônibus aqui, meu Deus do céu? Usei pouco, mas é isso aí, pesada. Quem tiver interesse aí, quem tiver um Jack e quiser compartilhar qual o consumo aí que você faz na sua cidade, talvez eu esteja dirigindo errado. Beleza, pesada? Então, é isso aí. Se quiser comprar um Jack, é isso o consumo dele. Valeu, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.